Boa tarde pessoal, boa tarde no Brasil, boa noite aqui em Berlim. Aqui são 9 horas da noite e mais 2 minutos, 17 horas e 2 minutos aí no Brasil. Eu converso hoje com um grande parceiro, cantor, compositor, instrumentista de pop rock, black music, música brasileira, Everton Castro. O Everton despontou para o Brasil em 2013 através do programa The Voice na Rede Globo. Porém ele já participou de outros programas como Ídolos, como o Kvav The Chanson americano em Los Angeles. Tem uma carreira super extensa, mais ou menos 18 anos de carreira de Rio das Ostras e uma longa trajetória na banda Estrada. O Everton já está aqui, eu vou mandar um alô para ele. Agora com os meus amigos de vocês e assim que terminar estaremos no IGTV. Com a live salve. Diga no... Cara aí! Como é que tá? Ih rapaz, calma aí, deu uma loucura aqui. Pô, entrou um... Tá entrando um... Entrou uns efeitos bem maneiros aí. Pô, tem uns engraçados, por exemplo, esse aqui. O bom é que vai só para ti esses efeitos, né? Ah, é? Pô, que legal, cara. Pô, primeiramente, eu tô muito feliz de estar aqui, pelo convite. Tá conseguindo me ouvir bem? Eu tô com o fone aqui. Tá. Imagem e áudio, os dois perfeitos. Maravilha. Botei um ventiladorzinho aqui de leve. Talvez, se estiver atrapalhando, eu posso desligar, tá bom? Não tá atrapalhando. Quero te agradecer aqui por ter aceito o convite para a gente bater esse papo. Para a gente contar um pouco da tua carreira, da tua trajetória. Esmiuçar algumas coisas. Contar coisas que ninguém sabe, que o teu público tem curiosidade, tem vontade de saber. Porque depois que a gente termina aqui essa live, fica só no IGTV. Vai para o YouTube, vai para o Facebook. E aí, por tempo indeterminado, barra para sempre, vai ficar documentado esse nosso papo. Como é que tu tá, Negão? Tudo tranquilo aí? Tá em Rio das Ostras? Então, bicho. Eu moro no Rio, né? Eu morei em Rio das Ostras durante oito anos. A gente vai falar um pouco sobre isso também. E eu moro no Flamengo, no Rio de Janeiro. Mas eu tô na minha terra natal, em Cachoeiras de Macacu, aqui em Japuíba. Uma cidadezinha, um distrito de Cachoeiras de Macacu chamado Japuíba. Onde eu cresci, né, cara? Eu morei 19 anos da minha vida aqui. De moleque pivete mesmo, sabe? De banho de rio, banho de cachoeira. Enfim, eu conheço tudo aqui. E aí tô na casa da minha mãe. Minha mãe fez aniversário em janeiro. Meu irmão também. Com essa pandemia, a gente não conseguiu se ver. E aí, agora que deu uma... Ainda estamos, né, restringidos a muitas coisas, né? Mas eu vim aqui, eu tava morrendo de saudade de vir pra cá pra ver minha mãe, meu irmão, minha família toda. E aí já fiz som pra criançada toda aqui. Ontem aconteceu uma coisa muito bacana, porque eu tô sem show esse fim de semana. Eu não tinha show pra fazer. E aí, meu primo me empilhou. Pô, cara, você nunca toca aqui. Tempo não se tocava. Pô, tá com saudade de você. E eu tava com equipamento no carro. Aí, coloquei lá na pracinha. Cidade interior mesmo. Foi na pracinha, próximo ao Coreto. Toda cidade interior tem um Coreto. E aí, fiz um som, cara. Do nada, rolou uma galera pra curtir, sabe? Tipo, o pessoal que não me via há muito tempo. Pessoas que me viram num programa, no The Voice. Aí, o pessoal tirou foto. Que legal. Enfim, foi uma alegria, cara. Uma alegria. Que legal isso, cara. É muito bom voltar às origens, né? Eu também sou muito amarrado em retornar nos lugares em que eu cresci, cantar pra essas pessoas. Isso é fantástico. E a gente conversa justamente sobre isso, né? Já cuíba. Eu sei que com 12 anos tu já começou a fazer teus poemas. Com 15 anos tu já tava compondo, já começou a participar de festivais. Mas eu preciso saber de 0 a 15 anos a tua construção musical. Como que chegaram, como chegavam os discos, as fitas cassetes, os CDs pra ti, as tuas influências musicais, parcerias de amigos. Me conta um pouco esse início de formação, de textura musical mesmo, né? Muito antes do palco. Você, como eu, também sabe muito bem que a gente vai, de acordo com o tempo, entendendo um pouco mais da vida. Não sabemos nada, né? Mas a vida é um aprendizado, é contínuo sempre. Mas a gente vai mudando, vai conhecendo coisas, abraçando coisas diferentes e trazendo isso pra nossa música até nos tornar o que somos hoje. E eu comecei a gostar de música desde de garoto, de criança mesmo. Porque minha mãe, com 7, 8 anos, a minha mãe já, a minha mãe, ela ouvia muita música em casa o tempo todo. Aí com 5 anos eu já tinha essa coisa de estar curtindo música. Mas o que eu mais achava bacana, o que mais era interessante pra mim, que me chamava atenção, era o fato dela fazer todas as coisas de casa com o maior prazer do mundo, sabe? Lava a louça, arrumar a casa e fazer o almoço, cuidar da gente, né? Como mãe. E tudo isso, tudo isso que ela fazia envolvia música, muita música, em alto e bom som. E ela cantando, amarradona, sabe? Essa coisa que eu acho que me deixou enfeitiçado, assim, porque eu via nas dificuldades uma leveza, sabe? E o que trazia essa leveza era a música. Sempre foi a música, né? De tornar o nosso dia mais... Não posso dizer suportável, porque o dia é lindo. Às vezes, a gente, a vida é linda, tudo é bonito, mas a gente complica muito as coisas. Acho que a culpa de tudo isso que acontece de ruim é a complicação nossa mesmo, que acaba não indo pelo simples, né? Abraçando as coisas boas que a gente tem da vida no 0800, né? Tipo, um pôr do sol, estar junto com a família. A gente acaba esquecendo dessas prioridades. E é o que você estava falando agora também, né? Que gosta de voltar às raízes. Quem não tem raiz cai, né? Árvore que não tem raiz cai. E eu sou muito ligado, assim, à minha família, às minhas raízes, à minha mãe, principalmente, que foi pãe na minha vida. Foi pai, mãe. Teve que cuidar de mim e se virar nos 30 para poder... me dar essa educação que eu tenho, essa felicidade que eu tenho, esse sorriso que eu tenho. As coisas... Eu acho que eu tenho muito dela, assim. Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo, aí eu dei uma risada e falei, caraca, igual a Doniara, que a Doniara é a minha mãe, né? Então, eu tenho o maior orgulho disso, né? Graças a Deus. E aí eu comecei a trazer essa música para mim, desde pequenininho, ficava olhando, assim, vislumbrado com a forma com que ela levava a vida, né? Sempre sorridente, sempre feliz, em música, sempre música. E aí comecei a escrever os meus pequenos poemas, ouvindo. E aí tinha as músicas que ela ouvia, que eu ficava amarradão, que eu gostava. E aí começava a trazer para a minha vida também. E aí começava a ver a vida de uma forma diferente. E aí eu lembro que tinha uma menininha que eu gostava, quando eu tinha, sei lá, uns 12 anos. E aí eu fiz um poeminha para ela, sabe? A gente andava de mão dada, eu achava que era namorado, mas andava de mão dada, sabe? Aquela coisa de criança mesmo. Então, cara, acredito que com 15 anos eu fiz a minha primeira música, que foi até um funk, mas eu não lembro, infelizmente. E foi a primeira vez que eu subi no palco. Eu acho que foi até um pouco tarde. Muitas pessoas que eu conheço começaram com 6, com 7, com 8, com 10. Mas eu comecei quando tive que começar. Eu acredito que o meu tempo não é o tempo de Deus, né, bicho? Então, com 15 anos eu fiz uma canção, uma música, né? E aí subi num palco que era um festival de rap na época. Aí na hora de cantar eu dei uma travada. E aí vieram dois cantores que estavam lá. Inclusive um deles era o meu padrasto na época. E ficaram do meu lado no palco. E todo mundo gritando o meu nome, é, Bertorno, sabe? E eu achei aquilo, assim, fascinante, sabe? E dali em diante foi o casamento, né? Que tá aí até hoje. Eu sou mega grato até porque... Às vezes as pessoas vêm falar, pô, cara, você é um talento, vai chegar lá. Eu acredito que eu já cheguei lá, bicho. Eu vivo do que eu amo fazer, sabe? Eu pago as minhas contas. Meu filho tem tudo que eu não pude ter, sabe? Graças a Deus por isso, sabe? O filho tem uma escola legal, bilingue. Enfim, cara, é muito legal, assim, poder dar o que eu não tive, cuidar de uma forma... Não tô nem falando, assim, a questão da minha mãe. Minha mãe, se pudesse me dar o mundo, me daria, né? Mas, assim, eu acho que a gente vai abraçando tudo o que acontece com a gente e a música veio pra mim dessa forma. Aí eu montei uma... Meu primo, o Robinho, inclusive ontem a gente tava... Ele que fechou o show de ontem, me forçou, entre aspas, a tocar. Ele falou, não, vamos, cara, vamos. Ele me ligou umas 30 vezes pra eu fazer esse show lá no Coreto, né? Onde pude reunir pessoas que me viram na escola, que me pegaram no colo, sabe? Essas coisas todas. E com ele, eu comecei... Eu gostava muito de dançar. Então, eu comecei a criar coreografias de... Eu assistia e aí criava as minhas próprias coreografias de bandas que dançavam, boy band e tal. Aí eu dançava nas escolas. Eu e ele. Era uma dupla. E a dupla se chamava Tom e Bim. Muita gente não sabe disso. A gente chegou até a gravar um CD. Eu não tenho esse CD. Adoraria ter. Gravamos um CD com 10 músicas minhas. Eu tinha... Nessa época, eu acho que eu tinha, sei lá, uns 16, 17 anos. Que ano? Que ano, mais ou menos? Cara, foi aí... Anos 90, né? Foi 90. Eu acho que foi... É... Mais ou menos 90 aí pra 2000. E a gente começava a dançar. Dançava os Backstreet Boys. Dançava tudo que tinha pra dançar. A gente dançava. Eu criava as coreografias. E aí teve uma época... Uma certa vez, eu fiz uma versão de uma das músicas que a gente dançava. Aí comecei a cantar. E dançar ao mesmo tempo. Dançava nas escolas e tudo. E... Aí passei por um monte de coisa dançando. Dancei lamberóbica. Dancei street dance. Dancei não sei o quê. E sempre compondo algumas coisas. Aí gravamos esse CD. Que foi lançado. Isso é bem legal porque... Muita gente participou disso também. A gente lançou esse CD com 10 músicas. Foi um show que fizemos na cidade. No centro da cidade. Próximo ao coreto. E foi em cima de um caminhão. Aí tinha... A gente cantou na traseira do caminhão. E tinha as danças. Aí quando tinha uma dança que tinha que pular muito. Fazer algum gesto mais... Mais forte. O CD pulava. Mas sabe que ficou a cidade toda ali. Assistindo fogos de atipiços que eu nem sabia que tinha. Então, cara. Foi marcante para a cidade. Hoje, algumas pessoas ainda passam... E aí, São Ibi? Aí, em seguida... Assim que a gente lançou esse CD. Meu primo foi para a igreja. Parou de cantar. Aí eu continuei. Formei uma banda. Aqui em Japoíba mesmo. Inclusive com um dos amigos que eu formei essa banda. Ontem foi lá no show da Cândia. Você vê. A coisa que... A gente continua junto. Não tem essa. Meu irmão mesmo. Para a vida. Aí montamos essa banda. E logo de cara conseguimos tocar numa festa da cidade. Que é a exposição de Cachoeiras de Macacu. Na época era Alexandre Pires. Uma galera bacana tocava. Então, eu consegui num dia mais... Não num dia desses caras e tal. Mas foi bem legal. A gente lotou. Fizemos um showzaço. E foi o primeiro palco que eu subi na vida assim... Gigante. Que eu sempre via as pessoas cantando lá. Então, eu fiquei mega feliz. De estar participando desse tipo de evento. Que era uma referência para mim. Inclusive, você é uma referência para mim, cara. Vídeo. Vídeo. Você é uma referência para mim. Eu tenho uma história muito... Só pausando essa aqui. Vou falar para não perder essa... Quando eu cheguei... Quando eu fui morar no Rio com a minha banda, com a Estrada... Estrada? Eu saí igual um louco, procurando lugares para tocar. Não sei o quê. Aí, um da banda veio falar... Pô, você conhece o Adriano Trindade? Aí, eu fui pesquisar. A gente via que você tocava em toda a Europa. Você tinha muitos shows na Europa. Aí, começamos a pesquisar sobre você. E falávamos muito sobre você. Conversávamos sobre... É, você virou uma referência. Paulinho Moreira. Paulinho Moreira era a minha guitarra. Paulinho... Gente muito boa. Adoro ele. É, o Paulinho tocava comigo antes de tocar na Jams. Antes de... Era o Paulinho Léo Feliponi, o Gustavo Tibi, que também está com uma carreira solo incrível. Tocou no The Voice agora. Era o meu tecladista. E aí, cara, a gente tinha uma paixão pelo seu trabalho, mesmo sem você conhecer a gente. Já seguíamos você. Via sua agenda e tal. Esse cara, esse cara... Pô, era... É um modelo que a gente sonhava ter. E até hoje a gente acredita que é... Isso se mantém dentro da gente, sabe? Então, eu queria contar isso para você, porque até quando você veio para o Rio, nos falamos ao telefone, quando você veio para o Rio passar uns dias. Acho que você foi no show do Roger, se eu não me engano, deu canja. Lá no Carioca da Gema, né? Não foi isso? Eu fiquei 2012, 13 e início de 14, eu toquei bastante no Rio de Janeiro, sempre puxado pelo Rio Cenário, porque o Rio Cenário contratava para tocar três dias. O Rio Cenário não deixava tocar um dia. E para mim era melhor, porque eu saía do Rio Grande do Sul e tocava três dias, tocava quintas... Valeia mais a pena. Claro, enfim. E foi aí que fiz muitas conexões no Rio de Janeiro. E eu quero te agradecer muito por essas palavras, porque isso aí é aquele trabalho que a gente faz, né, Everton? Onde a gente não está vendo o reflexo que está dando, porque se a gente consegue chegar dessa forma em um artista, seja no modo de compor ou de gerenciar a carreira, já é o máximo. Então, obrigado. Você é uma grande referência, Brody. Eu sou um fã... Eu estava nervoso aqui para a entrevista. Tudo? Eu falei, cara, o cara que eu sou fã, me chamou para dar uma entrevista, sabe? Cara, na minha humilde, eu tenho muita coisa para fazer na vida ainda, em relação à música. Eu amo, sou apaixonado pela música. Sei fazer muitas outras coisas, mas a música é a parada que eu quero para a minha vida. E você está dentro desse núcleo aí de aprendizado de vida mesmo e de coisas que eu quero também para a vida. Pô, muito obrigado. Só tem a agradecer. Eu tinha que te falar isso. Eu te agradeço muito, querido. Bom, eu te chamei para a entrevista principalmente pela tua trajetória, pelo teu currículo. E para a gente, realmente, como tu já contou nesse primeiro momento, trechos da tua iniciação musical em Jacoíba. Isso é muito bacana de saber. Essa dupla que tu tinha com o Tom e Binho, isso aí que falou... É muito interessante, cara, também. E aí, cara, você chega no Rio de Janeiro, mas quando tu chega no Rio de Janeiro, com a banda Estrada, em que pé a banda estava? Tinha uma certa agenda de shows na região de vocês, de Rio das Ostras, em Rio de Janeiro? Porque a gente sabe que... Por exemplo, eu tenho amigos que moram em Niterói e eles falam, cara, tem gente que vem de outro estado e toca mais do que eu no Rio de Janeiro, do que eu que moro em Niterói. Me fala um pouco das dificuldades e como vocês... Cada um de vocês foi vencendo, né? Tu falou do Tibi, tu falou do Paulinho e o teu caso também. Vocês foram vencendo de forma individual, mas, na verdade, tudo começou porque vocês chegaram juntos aí, né? É, não... Aí, já saindo de Cachoeira de Macacu, para ir para... Antes de ir para o Rio, fui para a região dos lagos, né? Dei... Antes, aqui em Jacoíba, né? Em Cachoeira de Macacu, eu dei aula de dança, né? E tinha 20 alunos, assim. Era uma parada bem legal, sabe? Eu gostava muito. E aí, depois, eu ouvi as pessoas aqui comentando, pô, vai para a região dos lagos, lá é legal, para música, não sei o quê e tal. Eu lembro que eu... Eu juntei uma graninha, comprei um violão e aí... Eu lembro a grana exata que eu tinha no bolso, 400 reais, na época. E aí, eu peguei essa grana, falei, eu vou, aí fui passar um Réveillon em Barra de São João, que também é ali Costa do Sol, na região dos lagos. E, indo para lá, eu cheguei uns dois dias antes do Réveillon, peguei o meu... a minha... o meu repertóriozinha, a minha pastinha com repertório, o violão, e fui em todos os bares. Fui em todos. Pedindo para tocar, deixa eu tocar, ah, não quero dinheiro, não quero cachê, eu quero tocar. Quero tocar, quero que você conheça o meu trabalho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bichos, e um desses me deram a oportunidade. Eu fui junto com um amigo meu, porque na época eu não tocava violão. Hoje eu ainda não toco, hoje eu engano um pouquinho. Mas... Você acompanha. É, exatamente. E aí, o meu amigo... Pode fazer um show a capela, Everton, com a voz que tu tem. Obrigado, cara. Obrigado. E aí, esse cara me acompanhava e cantava, fazia back vocal e cantava algumas músicas também, tinha uma voz linda também, um moleque muito talentoso, Gustavo, que inclusive ia ontem lá, ele até mandou, pediu desculpa porque ele está trabalhando e não deu para ir. E aí, ele não pôde ir, aí eu fiquei nesse trâmite de arrumar um show para a gente, eu queria muito isso. arrumamos o show, fizemos o show e o dono do bar ficou pirado com o nosso trabalho, assim, adorou, não, quero você. E o cara era músico também, gente boa, amostral, quis dar para a gente... Depois, voltamos para casa, passou o Réveillon, voltamos, ele ligou, cara, quero você aqui no meu bar e no mínimo duas vezes por semana quero você aqui, cara, vamos tocar, não sei o quê. e na época o cachê era 30 reais, gente. E a gente... É, 30 reais que dava para a gente, na época, até valia um pouquinho mais, né? 2005, não sei. Oi? 2005, por aí, 2006, que ano foi? Não, por volta de 2000, por aí, 2001, eu lembro porque 2004 eu já estava em Rio das Ostras, aí é Barra de São João. Aí foi uma época de acreditar e meter a cara e falar, pô, está dando merda aqui, mas vai, sabe? Começamos a tocar, fechei o show, dois shows por semana, né? E aí, era o seguinte, saímos daqui de Cachoeira de Macacu, viajávamos para lá, ficávamos na casa da vó, do violonista, que na verdade não era a vó, ela era a mãe do padrasto dele. Então, eles não tinham uma conexão. Uma vó emprestada, né? Tipo isso. É, isso, exato. E a casa sempre vinha lotada, ainda era uma casa muito grande e a gente acabava, às vezes, incomodando, né? Por não conhecer, ele não tinha contato com ela, né? E eu, muito menos. Eu estava ali, pô, se tiver, eu estou dentro. Então, começamos a tocar, até, aí, tocavamos, voltávamos para casa e dormiam uma vez lá e voltávamos para casa, dessa coisa. Aí, teve um dia que ela falou, ó, não dá mais. A grana da gente não dava para pagar um lugar para a gente dormir, que era pouco mesmo. E, mesmo assim, não, vamos fazer um som, não botar a cara, vai dar certo, sabe? Aquela coisa da gente estar querendo fazer, fazer acontecer. E não tínhamos muita grana, então, passamos um mês com muita dificuldade sem ter aonde dormir e morando na região dos lagos. Dormindo na beira da praia, pagando, aí, o dono do quiosque, na época, que conheceu a gente com mala e um monte de coisa, né? As costas, as colchonetes, tudo, ele, ele, eu lembro que ele falou assim, cara, ó, eu vou diminuir o valor dos pratos aqui para você, para deixar 30% valor e vocês podem guardar as coisas de vocês aqui, podem tomar banho ali naquela, naquele chuveirão ali, só que a água era meio, uma água saloba, uma água meio de praia, meio doce, meio salgada. E a gente passou por aqui, cara, mas é bacana porque eu nunca, em nenhum momento, deixei a depressão entrar, sabe? O pensamento de que, pô, não vai dar certo entrar, sabe? eu recebia tudo isso como eu aprendi com a minha mãe, com um grande sorriso e vamos embora que vai acontecer. A minha mãe, eu lembro de uma ligação da minha mãe, Everton, volta para casa, aqui você tem esse quarto, você tem comida, volta para casa. E eu chorando, não mãe, não me peça isso porque vai acontecer, vamos acreditar que vai dar tudo certo. e aí depois de passar essa coisa toda, o dono do bar, junto com o amigo dele que virou nosso irmão também, encontrou uma casa para a gente alugar dentro do valor dos cachês, então a gente alugou essa casa depois de passar essa coisa toda de estar sem ter aonde ficar, né? E aí foi legal, porque eu lembro que eu comecei, eu adoro cozinhar, e aí eu comecei a cozinhar nessa casa, comecei a aprender a cozinhar nessa casa, para quem me acompanha aqui no Instagram, vê, eu posto tudo que eu faço às vezes de pratos e tal, aí fui morar em Rio das Ostras e lá em Rio das Ostras eu conheci um brother chamado Manga, Marcos Manga, que é de Niterói, Nicky City, Rafael está aí também, Bruno Dias, pô, beijão para vocês, muita positividade, sempre, galera que acompanha o nosso trabalho desde quando começou, e aí fui para Rio das Ostras e conheci esse Manga e montamos a banda Estrada, ele chegou de Niterói, moleque maior astral, aprendi muito, porque eu era muito interiorzão, então aprendi muito com o Manga, o Manga foi um professor de vida também, a gente passou por tantas juntos e temos amizade, temos grupos, a Estrada tem grupo com toda a galera que se formou, então toda semana a gente fala, todo dia a gente manda alguma coisa e montamos essa banda que não era na verdade uma banda, cara, era um trio que era um carrão, um violão e eu cantando, era isso, e a gente começou a tocar em Rio das Ostras, pintou uma oportunidade e essa oportunidade pintou, eu estava no laço, assim, cara, eu não estou aguentando, mas eu acho que eu vou voltar para casa, aí pintou essa oportunidade e eu fui fazer esse show num dia muito louco, até porque eu tinha um show antes e aí a caixa que a gente tinha para usar queimou, sabe, foi uma doideira, e aí fomos parar num bar que é um bar de Rio das Ostras muito conhecido chamado Tric Tric e nesse bar era um bar que, cara, é um cubículo, assim, muito pequeno, 10 pessoas, 15 pessoas dentro já estava bombando, para você ter ideia, era bem pequenininho e aí eu tive a oportunidade de fazer um barulho lá, de dar uma canja num show que estava rolando e aí era muito doido porque o palco era o balcão era o balcão e o freeze então a gente tocava em cima do freeze aí a gente tinha que pegar uma cerveja numa porta do freeze e a gente ia para outra, sabe, era desse jeito e aí começamos a tocar, tocar, tocar e a galera começou a chegar, chegar, ficou entupido, não dava nem para andar no local, devia ter mais 20 pessoas no caso, então, mas do lado de fora tinha 200, sabe, e aí a galera começou a abraçar esse trabalho, começou a querer saber quem eram aqueles caras que estavam tocando ali e aí a dona da casa falou, eu quero vocês toda sexta e sábado aí começamos a tocar e ganhar uma graninha, não era muito, mas para a gente que não tinha nada naquela época, só queria um desejo imenso de tocar, de estar mostrando o trabalho, foi muito bem-vinda e eu consegui uma casa também junto com a minha mãe, com uma amiga dela, que eu morava na época nessa casa, eu fiquei cuidando da casa, era meio que o caseiro da casa, era uma casa gigante, onde eu ensaiava com a banda, juntei a galera toda e aí montamos e aí o cara do carrão, a gente tocava nesse bar que era essa loucura toda, que era um sentado no balcão, o outro em cima do frise e a dona do bar, ela fez um altarzinho, que era um altarzinho de madeira, onde ficava o cara do carrão, que parecia um quadro, você olhava assim, o cara parecia um quadro tocando o carrão, na parede e era muito legal e aí depois disso o cara do carrão saiu, entrou um cara na Zabumba e a gente fazia rock'n'roll com o Zabumba, a gente fazia reggae com o Zabumba, a gente fazia tudo com o Zabumba e assim, por fazer tudo com o Zabumba, fomos parar num programa da MTV, que era a Luau MTV, alguma coisa assim, em Búzios, aí quando fui ver, as coisas foram acontecendo, a gente estava no Uau MTV, em Búzios, na televisão, MTV na época era o top dos tops, aí os caras perguntavam, você toca rock'n'roll, a gente tocando o Charlie Brown com o Zabumba, tocando tudo, aí voltamos para o Rio das Ostras, montamos, com esse trio, entrou um baixista que apareceu do Nato, falou, toca o baixo, aí eu falei, pô, vem, aí o cara veio, o cara era bacharelado, porra, tocava muito, tocou com a maior galera, música que ele afirava, ensinou aí com uma galera já conhecida, morava no Rio, aí foi morar em Régio dos Lados e conheceu a gente, aí convidamos para fazer, começamos a fazer um evento em Costa Azul, que é um lugar lá de Rio das Ostras, que é muito legal, na beira da praia, num quiosque. Na época, davam tipo 10 pessoas no local e a gente começou a fazer aquela divulgação de boca, convidando a galera na praia, botava o shortinhozinho, e a sunguinha lá ia dar um rolê na praia, convidava todo mundo boca a boca e a galera saía da praia e já ia para o show. Cara, dois meses depois, um mês e meio depois, estava dando duas mil pessoas na parada. Virou o negócio. Virou, bicho, virou, que era uma loucura, vinha a galera de Campos dos Goitacazes, Macaé, Rio das Ostras, Barra de São João, de Buzes também, de Cabo Frio, tinha a galera de todo canto da recosta do sol ia para lá para curtir a gente e quando fui ver a parada estava uma loucura e a galera cantando as nossas músicas, deixava para a galera levar assim, eles cantavam, sabe, pessoas se emocionando, pessoas namorando, casando com o nosso som, sabe, então a coisa foi virando uma loucura para a gente, aí a banda precisou aumentar, depois saiu o cara do Carrom, da Zabumba, entrou um Batera, aí a coisa foi tendo um formato de banda, né, e cara, foi incrível, aí de lá a gente sentia uma necessidade de ir para o Rio de Janeiro porque, porra, a gente tinha tocado em todos os lugares da cidade, de Rio das Ostras, costa do sol inteiro, Buzes, de qualquer lugar a gente tinha tocado na região dos lagos, então eu também sentia muito isso e veio aquele mesmo papo que veio para mim, Cachoeira de Macacu, vai para Rio das Ostras, veio aquele mesmo papo, vai para o Rio, você precisa ir para o Rio, exato, uma escada, eu precisava estar ali e fomos para o Rio, alugamos um AP, onde moramos um ano juntos, a banda, na época éramos quatro, aí tinha dois quartos, era um quarto para cada dupla, então a gente organizou, montou meio que um estúdiozinho de ensaio na sala e era bem legal porque a gente morou no centro da Lapa, cara, moramos ali no Cores da Lapa que é de frente, exatamente de frente para o... hoje não existe mais não, Lapa 40 Graus, que na época era o fervo e era o meu sonho, eu fiquei, ah, estou morando na frente de Lapa 40 Graus, eu quero tocar aqui, precisa, e a gente tocou no Lapa 40 Graus. No Brasil, todas tocavam ali, o Planta e Raiz, o Mascavo, o Chimarrutz, eles tocavam em teatros, tocavam em salas e também tocavam ali, né? É, o palco do Lapa 40 Graus, cara, toda semana tinha uma galera falamansa, tinha uma galera conhecida, famosa, então, é um palco para a gente muito interessante que a gente vislumbrava estar ali naquele métier também, fazendo o nosso trabalho, mostrando a nossa parada, né? E aí fomos morar no Rio sem ter lugar para tocar, sem ter muita grana, né? E o aluguel era caro para caramba para a gente na época, pagava, eu até lembro, era uns dois mil e pouco, né? Aí pegamos uma grana que a gente tinha, demos a entrada, desenrolamos tudo, aí é legal porque aquele condomínio lá, ele tem salão, tem estúdio de ensaio, tem tudo dentro dele, então a gente fazia tudo ali, já economizava com pagamento de estúdio, né? Então a gente gravava as coisas ali. E começamos a pensar, porra, agora a gente tem que arrumar uma estratégia para arrumar show, para estar tocando aqui no Rio de Janeiro, já que a gente está aqui. E a gente foi para o Rio de Janeiro, mas com a agenda lotada na região dos lagos. Agenda lotada, sacou? Tipo, tinha show em Cabo Frio, tinha show ali no Boulevard Canal Cabo Frio, tinha show em Macaé, tinha show em Rio das Ostras, toda semana, fim de semana, tinha show lá. e aí eu lembro que eu cheguei para uma casa chamada Lapa na Pressão, que era bem do... Você lembra? É do lado do posto de gasolina, ali bem no núcleo da Lapa. E aí chegamos nessa casa, eu cheguei, eu lembro que eu estava indo para casa e vi o gerente, alguém falou, pô, o cara é o gerente, eu falei, pô, eu vou passar aqui agora, aí comecei a desenrolar, eu nem estava vestido para fechar um show, e aí comecei a passar a realidade para o cara, eu falei, cara, é o seguinte, porra, a gente tem uma agenda lotada, viemos morar agora aqui, mas a gente tem uma agenda lotada na região dos lagos, eu posso até te mostrar aqui, mas eu quero muito, assim, é sonho mesmo da gente estar tocando aqui, viemos morar aqui, fazendo uma aposta no nosso trabalho, mostrei exatamente, mandei o papo reto mesmo do que a gente estava precisando e falei, deixei bem claro para ele que a gente lotaria a casa dele. E ele era o gerente, ele falou, cara, depois de muita conversa, ele falou, ó, essa sexta-feira, tal, está livre, eu vou botar o meu na reta, nem falei com o dono, não falei, estou botando o meu na reta, se não der ninguém, quem está ferrado sou eu. Falei, fica tranquilo, vai rolar, vai rolar, eu te prometo que vai rolar, bicho, aí a gente começou a fazer a propaganda, a divulgação, e a gente montou um público foda, assim, na região dos lagos, público fiel, sacou assim, a gente aparecia em algum lugar e a galera ia, tanto que antes a gente teve festivais no Rio com essa galera de torcida e tal, e aí chegou no dia, propaganda, 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 inclusive o Rafael, que está aí também, Rafael Oliveira, ele era um dos nossos promotos no Rio, a gente teve várias casas lotadas por causa desse cara aí, porque ele foi um amigão que levava todos os amigos dele do Rio para curtir, aí no primeiro, no dia do show, a noite do show, todo mundo muito nervoso, passamos o som, ninguém na casa, montamos, aí ficamos lá no camarim e tal, aí dava uma olhada, não aparecia ninguém, daqui a pouco eu olhei para fora, tinha uma fila giganta, e aí, cara, 30 minutos depois, a casa estava explodindo, no primeiro e no segundo andar, tinha uma galerinha em cima, lotado, não dava nem para andar, eu queria ir no banheiro, eu perdia alguns minutos para chegar no banheiro, aí o cara ficou louco, ele fechou já um contratão com a gente aí em seis meses, e a gente ficou tocando lá, e era cové, eu lembro que a grana, o primeiro caixinha que a gente ganhou lá foi direto para o aluguel, pagava o aluguel, foi porra, legal. Já salvou, já deu uma geração lá, isso, né, já, amontoou, né, muito bom. E deixava a gente mais tranquilo, né. Sim, porque numa gig, só tu já conseguiu resolver o problema de um mês inteiro, então, a nossa profissão tem prós, tem contras, e não vamos entrar em todos esses detalhes, mas um dos prós que nós temos é a possibilidade de, em uma jogada só, a gente resolver diversos problemas, né, financeiros em uma jogada só, né, uma boa jogada, bem configurada, com os laterais jogando a bola, rolando macia, em uma só, como essa de vocês, vocês conseguiram, né. Foi um golaço de placa, né. Foi um golaço de placa. que é o seguinte, é, tu participou de diversos programas, né, que todos sabem, né, The Voice, Ídolos, participou de programas americanos com a Jennifer Lopes, né, e eu preciso, quero saber especificamente desse programa, que é, o nome do programa é Viva The Chosen, Chosen, é isso mesmo? É, que é Viva The Chosen, que é Viva, que é Viva o Escolhido, que é Viva, tem o Fábio aqui, o Fábio, porra, era cantor do Monobloco, está aqui, está vendo? É, Fabão, o Fabão é um fãzão desse cara, o cara está aqui assistindo a gente, mandar um alô para ele, o Rafael Oliveira, que eu acabei de falar também, que era o nosso promotor, mandou um opa aqui, que é, que eu tenho só a agradecer, a gente está junto até hoje, a gente fala quase toda semana, e maneiro, né, essa galera que a gente acompanha, que a gente ama também, é o Fabão, você conhece o Fabão também? Claro, já trabalhamos juntos muitas vezes, em Londres, em Porto Alegre, e a última vez que a gente se encontrou, foi um ano e pouco atrás, lá em Trieste, na Itália, eu estava chegando para fazer uma conexão, e ele também, a gente se encontrou por ali, e ele está morando em Portugal agora, grande abraço! Está morando em Portugal, exato, exato, o Fabão, talvez nem lembre de mim, cara, eu era aquele fã mesmo, cheguei no Rio, e falei, cara, o Monobloco, o cara, canta para caralho, é uma das melhores vozes, do Monobloco, um timbre diferenciado, um timbre legal para caramba, e aí, ele está na Itália, agora, se não me engano, acho que ele falou aí. Está na Itália, ou ele vai responder para a gente? E aí, cara, eu conheci ele pessoalmente, no Circo Voador, num show que eles iam fazer, eu fui ver a passagem de som, para conhecer mesmo, aí eu trouxe uma ideia com ele, na verdade, não era nem um show do Monobloco, era da banda dele, que era o Salto, eu não lembro exatamente o nome, alguma coisa assim, mas enfim, é isso, é legal ter essas pessoas aí com a gente também, e para mim também é motivo de orgulho, por isso que eu estou ressaltando. Está certo, show de bola. E aí, vamos lá, no que viu? Me fala de Los Angeles, a gente tem aqui mais ou menos 22 minutos, então divide um bloco sobre Los Angeles, um bloco especificamente sobre a tua passagem no The Voice, mas não sobre como foi o teu musical lá, mas como tu chegou até lá, quantas vezes tu tentou, como foi a pré-seleção, como que tu ficou sabendo, e já emenda, nas entrevistas que tu dá, tu sempre deixou claro que o teu desejo é que o Brasil conheça a tua música, então eu acho que esses programas são programas que dão uma boa alavancada, onde tu pode ser visto e ter uma penetração grande em diversas regiões do Brasil. Então divide para mim Los Angeles e Rio de Janeiro Brasil com The Voice. Beleza. Então, e aí essa oportunidade, eu já morava no Rio de Janeiro, já foi depois da banda, a banda meio que, entre aspas, se desfez, o pessoal, de um ano, a gente ficou um ano morando no Rio, juntos, no mesmo AP, e aí, na época a mãe do meu filho engravidou, e aí eu precisava morar com ela, e eu queria também, para poder cuidar do meu filho melhor, dar uma atenção, e a galera voltou, voltaram todos para o Rio das Ostras, mas sempre que eu tinha oportunidade, eu trazia a galera para o Rio, eu ia conhecendo pessoas, inclusive o Tibia, presentei o Tibia para uma galera, Paulinho também, e numa dessas veio esse pessoal de fora fazer essa seleção para o The Chosen, e eu não sabia de nada, uma amiga minha, cantora, Thaís Macedo, que você deve até conhecer, que ela é do samba, mas é uma grande cantora, e está sempre com muita gente foda do samba, assim, Carlinho Teticosa, grava sempre com ela, sim, e daí, veio esse pessoal para cá, ela me indicou, eles entraram em contato comigo, eu fui realmente, totalmente despretensioso, estou tocando ali e tal, vou fazer essa parada, se não der certo, vou continuar minha vida, vou seguir minha vida, não tem problema, vou lá fazer, aí fiz, contei a minha história, cantei a minha história, e esse trâmite todo, até eu entrar no programa, já encurtando um pouco a história, demorou uns 3, 4 meses, porque eles pegaram o meu material, mas... Foi a tua primeira saída para o exterior? Então, é isso que eu ia falar, eu nunca vi a saída do país, e eles me ligaram, umas 3 vezes, e falaram, você está na próxima etapa, você está na próxima etapa, isso num espaço de uns 3 meses, você está na próxima etapa, e aí do nada, eu estava no cinema, tocou o telefone, eu vi que era dele, a gente foi atender, ó, você pode vir amanhã para Lima, Peru? Eu falei, calma assim, pô, e aí, no dia seguinte, eu estava no Peru, estava em Lima, eu nunca tinha tido esse tipo de oportunidade, então, depois eu cheguei lá, tinha um cara com uma plaquinha, limousine, tradutor, sabe, um monte de coisa, assim, para me recepcionar, porra, foi incrível, assim, foi mágico demais, cara, nossa, é de se emocionar, assim, é, você poder ter, é, é, ver aonde a música está te levando, sabe, eu sei exatamente de onde eu vim, eu sei exatamente, exatamente de onde eu vim, e aí, do nada, eu estava lá, aí no dia seguinte, eu cheguei bem cansado para o hotel, no dia seguinte, eu estava num set de gravação, com um monte de gente, parecia que eu estava, a ideia era que era um bar, e eu estava tocando com essas pessoas, e aí me disseram, até uma coisa que as pessoas não sabem, agora eu vou, vou, vou abrir aqui com vocês, é, o produtor do programa veio falar comigo, e falou, Everton, ó, vai vir uma, uma celebridade internacional, muito conhecida, quando ela chegar, você faz festa, curteja, né, mostra que, que ela é realmente essa celebridade e tal, e aí, quando ela chegou, eu, né, mandei aquele samba carioca, e, deu um abraço, um beijo, e aí comecei a tocar para essa pessoa, que ela sentou na minha frente, mais ou menos, a distância de, um metro, um metro e meio, e, e olhou para mim e falou, quando queiras, o que tu queiras, canta o que você quiser, a hora que você quiser, e aí eu comecei a cantar, e comecei a cantar, e ela olhava para a câmera, assim, arrepiada, sabe, e aí deu, cantei duas músicas, aí deu um intervalo, aí veio o meu tradutor falar comigo assim, aí Everton, aí que está a bomba, é, a Jennifer Lopes, é linda, né, aí eu olhei para ele e falei, é a Jennifer Lopes? Eu não sabia mesmo. Ele não sabia. Não sabia, mas foi bom o fato de não tê-la reconhecido, porque ela estava bem diferente, de rasteirinha, sabe, estava bem carioca. Eu continuo natural também na tua performance, né? Exato, ela parecia estar caminhando na praia de Copacabana, sabe, ela estava assim, mais leve, eu não conhecia, estou acostumado a ver a Jennifer Lopes, e tal, e aí eu falei, cara, é Jennifer Lopes, não acreditando, aí eu comecei a ficar nervoso, aí ela foi, eu voltei, voltou, cantei mais duas músicas para ela, e aí no final eu tive o resultado que eu tinha passado para a próxima fase. Muito legal. E aí eu pude conhecer Nova York, Nova York não, pude conhecer Los Angeles, Estados Unidos, né, e para mim, para um garoto, sabe, porra, do interior, do interior, do interior, estar nos Estados Unidos, conhecendo pessoas que eu jamais imaginei conhecer na vida, o Mark Anthony, que é um cara que já vendeu mais do que Alejandro Sanz, é o rei da salsa na América Latina toda, só que aqui no Brasil a gente não tem essa abertura para a salsa, né, porra, Mark Anthony, Jimmy King, que era o curiógrafo, curiógrafo da Madonna, que estava envolvido, era esse trio pesadão, né, e aí eu estava em Los Angeles cantando para Jennifer Lopes, Mark Anthony, Jimmy King, sentado na cadeira, e passei dessa etapa também, fui para uma casa com, sei lá, devia ter umas 100, 100 pessoas de toda a América Latina, e do Brasil cantor só eu, eles escolheram cantores para representar o seu país em Los Angeles, e eu fui o cantor escolhido para representar o Brasil em Los Angeles, né, e fiquei entre os quatro melhores no programa, que foi uma coisa surreal para mim, sinceramente, porque tinha muita gente boa para caramba, da minha humilde experiência, foi uma coisa incrível, que eu mantive muita amizade, hoje eu viajo para, viajo muito a América Latina, e para todo lugar que eu vou da América Latina, eu tenho um amigo, eu tenho um produtor que é do Chile, que eu fui no Chile agora, conheci, foi na casa dele, ele fez um jantar para a gente, fizemos som, eu fui para o Equador, produzido pelo, um cara que virou meu irmão, que é o Davi Flores, que é um produtor de lá, que levou, ele montou uma banda chamada The Chosen, que era o respaldo do Que Viva The Chosen, que era eu no vocal, percussionista porto-riquenho, e guitarrista chileno, e a gente foi para o Equador fazer um show num teatro, incrível, sabe, foi uma experiência foda, ficamos uma semana lá, e aí depois disso, viramos super amigos, depois eu fui para o México, e esse mesmo produtor do Equador, estava morando no México, fechou um show para a gente em uma universidade na cidade do México, depois eu também mandei meu material para Cancún, eu estou reduzindo um pouquinho aqui, para a gente ter tempo, e eu mandei meu material para um monte de casa de Cancún, e uma das casas me aceitou, vamos lá, eu não pedi cachê, eu não peço cachê, quero apostar o trabalho, e aí cheguei lá para tocar, a casa ali, exatamente em frente ao Cocobongo, sabe, uma casa maneiraça, uma das melhores casas lá, depois do Cocobongo, que era Senor Frog, se eu não me engano, Frog, Senor Frog, e aí fizemos um show, porra, bebemos muita tequila, e foi muito legal, eu fiz o show com esse, esse meu amigo chileno, que é o guitarrista chileno, que também tocou com a J-Lo em Los Angeles, fizemos esse show, e viramos super amigos, a gente é muito brother, vira e mexe a gente tem reuniões, via videoconferência, e eu aprendi, entre aspas, a falar espanhol com essa galera, porque todo dia é uma falta, é uma ideia de trabalho, gravei uma música também, uma salsa, que se chama Violeta, e aí, eu gravei a voz aqui, o outro gravou a guitarra lá, a percussão não sei aonde, então foi bem bacana, aí, isso já falando um pouco das viagens, e voltando aí o programa, o The Voice Brasil, eu fui fazer, as pessoas não sabem disso, mas, isso é bom também, para todo mundo acreditar no seu sonho, não deixar de acreditar, não deixar de lutar pelo aquilo que acredita, quando começou o The Voice, o primeiro The Voice, eu fiz o teste, e aguardei ansioso, mas não passei, e aí, eu falei, pô, então eu vou no segundo, uma hora eu entro, e aí, eu fui no segundo, fiz o teste, e aí, eu lembro que eu conhecia, um dos produtores, que era o produtor exatamente do Carlinhos Brau, o Alexandre Castilho, que é um produtor foda, já produziu, seu Jorge, uma galera boa, e ainda tem feito grandes trabalhos, e ele é um dos principais produtores do The Voice, tanto o The Voice infantil, o The Voice mais, o The Voice, entendeu, então ele está ali, é um cara muito, é uma influência muito grande, aí ele mandou um recado, falou, o pessoal gostou do seu trabalho aqui, é possível que você passe para a etapa aí, da audição, as cegas, e aí, eu fiquei com aquilo, é engraçado, porque, a gente até pulou alguns papos, mas, eu vim já de alguns realities, como eu falei do Que Viva, também o Ídolos, que eu participei, o Ídolos, cara, me trouxe um trauma fudido, que eu cantei sozinho, aquela música Sozinho, do Peninha, e era um trio, os três mosqueteiras, a gente dividia um grupo de três, e o nome do nosso trio, os três mosqueteiras, e eu lembro, era um por todos, e todos por um, eu lembro que alguém falou, pô, mas se sair um, todos, se sair uma pessoa, todos saem? É, porque na verdade, a gente poderia escolher um, e ficar com, e sair dois, ou escolher dois, e sair um, sim, cara, a gente cantou essa música, foi maneiro pra caramba, a experiência foi boa, cantamos bem, e saímos os três, saímos os três, e aí, cara, eu fiquei um ano, sem cantar essa música, não queria ver essa música, não queria ouvir essa música, não queria sentir essa música, aí eu falei, porra, depois eu falei, o que eu tô fazendo? A música não tem nada a ver com isso, sabe, eu consegui me resolver, porque tem muita gente, que tem depressão, entendeu, depois de uma participação, no programa desse, para de cantar, sabe, então, eu consegui vencer isso, hoje eu canto essa música, novamente, com o maior prazer do mundo, e conto essa história também, para as pessoas entenderem, porque isso acontece com todo mundo, e aí, voltando para o The Voice, fiz o teste, aí me chamaram para as audições das cegas, e eu pensei, porra, se eu vou aparecer na Globo, é melhor aparecer com algo meu, autoral, e aí cantei, pediram, nas escolhas lá, se eu podia cantar a minha música, mostrei a música, foi aprovada, e aí entrei com uma música de minha autoria, na época, quem virou foi o Daniel, e aí, logo em seguida, o Brau, e eu já tinha ido com a consciência de, cara, eu quero ficar com o Carlinhos Brau, porque é um cara que eu admiro, porque é o cara que também está com o Castilho, que é um produtor que eu admiro para caramba, que vai fazer coisas que eu gosto, e todos os produtores ali são casca e grota, todos, desde o Vini, o Susser King, a galera é cascuda demais, e aí, enfim, entrei com a minha música, porque eles viraram, eu contei um pouco da minha história, eu e o Carlinhos Brau, a gente não sou James Brau no palco, depois que eu cantei, tem aquele bate-papo, aí dançamos James Brau, não sei o quê, e eu sou, porra, não posso dizer amigo do Carlinhos Brau até hoje, mas eu tenho contato com ele até hoje, eu tenho um WhatsApp dele, às vezes eu preciso de alguma coisa, ou ele, enfim, ele não precisa tanto quanto eu, mas, por exemplo, eu lancei uma música agora, eu mandei mensagem para ele no WhatsApp, falei, cara, você poderia me ajudar na divulgação no seu Instagram? Ele falou, claro, claro, Bertão, pô, aí deu o maior sermão maneiro para mim, sabe, de lutar, de ir, sabe, de frente, e aí pediu para a assessoria dele entrar em contato, aí eu mandei vídeo, e aí ele lançou no Instagram dele, sabe, é legal isso também, depois de muitos anos, porque faz bastante tempo, o The Voice que eu participei foi em 2013, né, a gente está aí em 2021 já. Vai fazer oito. Pois é, então faz bastante tempo, e até hoje eu tenho contato, eu tenho um grupo, os pretos do The Voice, só os pretos, só os negócios. A galera lá... O meu conterrâneo, na verdade o Xande é de Guaíba, mas ele atuava em Porto Alegre, ele participou junto contigo, nessa edição. Pô, legal, legal, tem muita gente, cara, que eu perdi contato mesmo, que eu não lembro, e tem essa galera, que a gente tem um WhatsApp, que a gente fala todo dia, um grupo de WhatsApp e tal, e só a galera cascudata, galera boa demais, muito talentosa. Ana Lonardi, que me participou contigo, ou não? Oi? Ana Lonardi, Ana Lonardi participou da mesma edição que tu? Cantora gaúcha? cara, eu não lembro, eu não lembro, assim. É, acho que contigo só o Xande, né? Xande Monteiro. Xande Monteiro. Isso. E aí, porra, e aí, participei, cheguei nas quartas de final, que era que é, depois dali é final, é semifinal e final, né? Cantei a minha música, posso sentir, depois cantei Boa Noite, no duelo, né? Que foi incrível, cara, depois você assiste esse duelo, eu vou te mandar. Eu já peguei, já assisti. É muito, muito intenso, assim, muito legal, muito legal mesmo. E aí, depois eu cantei Marvin Gay, que eu sou fã do Marvin Gaye, cantei Sexual Healing, e foi na fase que eu fui eliminado, mas foi muito bom, assim, pra mim, foi uma experiência incrível, eu consegui muita coisa com The Voice, até hoje, eu consigo coisas com The Voice, e só tenho a agradecer, inclusive, meu cachê aumentou, eu consegui comprar meu carro, eu consegui pagar o meu aluguel com mais tranquilidade, muita coisa boa, só coisa boa, é o que eu falo, até pras pessoas, tem gente que fala, ah, não quero participar disso não, bicho, se você não tá em evidência, mas tá tocando, vai lá e faz, não tem nada a perder, se não for chamado, ninguém precisa saber também, sabe? Pô, acho que é, não custa nada a gente tentar, né, cara? Não custa nada, inclusive, eu ainda penso em participar do, do, de Portugal, mas aí foi isso, cara, minha participação no The Voice, foi essa, essa parada, foi uma, uma coisa muito intensa pra mim, só tenho a agradecer, é, o plim-plim, bicho, o plim-plim é foda. Tá aí, tá aí, tá aí, muito bom, gente, tô falando aqui com o Everton Castro, a gente tá desenrolando um papo maneiro, e o tempo passa muito rápido, né, já, a gente tem aqui mais cinco minutos, teremos muitos assuntos saindo aqui pra... Cara, esse bate-papo durou uma hora, já tá, já tá, tá indo lá pra Rota, de uma hora, e bom, eu quero te agradecer aqui, Everton, por tu ter disponibilizado teu tempo pra gente trocar ideia, conversar, pra tu me contar as tuas histórias pessoalmente, esse é um grande prazer que eu tô tendo atualmente na, na minha carreira, que é poder ouvir os amigos, e pelo fato de também ser músico, eu quero saber justamente esses detalhes, que se a gente se encontrasse na rua, seriam as coisas que eu iria te perguntar, né, então, nada tecnicamente é realmente uma coisa visceral, e eu gosto de escutar tudo isso, te agradeço muito, deixo a palavra contigo, e já emenda pra gente contando sobre o teu EP, que vai ser lançado agora no final de março também, e muito obrigado. Pô, então, eu trouxe esse cara aqui, é... Que legal. Veio lá do México, Que legal. Veio lá do México. Que legal. Irado. É de um artista de lá chamado José Cabreira. É nylon? É nylon. E, então, cara, aí eu tô... Esse esquema aí do EP, eu vou ser muito rápido, mas são músicas que eu já tinha gravado, tem músicas de quatro anos atrás, tem músicas de cinco anos atrás, tem músicas de dois anos atrás, que tava parada, sabe, guardada, fizemos investimentos, a música tá guardada. Teve músicas ali que a gente gastou quase, tipo, sei lá, oito mil reais, sabe, pra gente, assim, era uma grana muito alta. Eu tava com mixagem, masterização, pronta pra ir pra rua. já, pronta pra ir pra rua e não chegou aí, entendeu? Então, esse EP vai ser essa junção aí dessas músicas, de alguma coisa nova. Tem músicas que eu compus, eu compus uma música em Nova York, na Central Park, com a minha mulher, com a Isabela Dias, e aí eu tive a oportunidade, e a honra de produzir essa música em Nova York também, em Manhattan, uma galera foda, um estúdio muito bom, que produz uma galera incrível de lá também, e eu tive também a honra de botar a voz do meu filho, bem, num curto espaço ali, mas ele abre a música e encerra a música. O início é ele cantando, e no final tem a voz dele também. Meu filho tem dez anos, na época ele tinha oito, e esse EP vai ter essa energia leve, dançante e emocionante, assim, essa é a ideia. E a música que eu vou cantar aqui, vai ser uma das que estão no EP, inclusive, tá aí a Dona Penha, que foi minha mãe, minha mãe branca, ô Dona Penha, te amo, tá? É a mãe do Paulinho, eu cheguei também a morar um tempo na casa dela, que é... Tem que contar o Paulinho também, incrível pessoa, e vai chegar pra ele essa mensagem. Sim, Paulinho é irmão, a gente fala quase todo dia, ele falou, ontem, anteontem eu falei com ele, ele falou, pô Everton, até hoje eu tô te salvando aqui, porque as coisas burocráticas, eu sou meio enrolado, e ele sempre me ajuda. Paulinho, porra, meu irmãozão, meu irmão mais novo. Bom, vamos lá. Essa música chama-se Continua Cantando, inclusive tá com a guitarra do Paulinho também, tá? E... Foi com a banda Estrada. Deixa eu tirar aqui. Vê se tá chegando ainda o som legal pra você. Sim. Sim. Essa música fala do nosso Brasilzão, né? Da música que a gente deve cantar e nunca deixar de cantar. A selva já não faz mais verde O mundo é que vai perdendo e se desfazendo Quero saber do Brasil O país do futebol A alegria de quem tem sambar no pé A mulada do pandeiro E do toque do perimbau Mas a água Já quase não se bebe De beber 7% do seu corpo Uma bomba relógio Que você não vê Como faz pra entender As mãos que você não vê Meu erro vai ser sempre um erro Pra não errar Meu erro vai ser sempre um erro Pra não errar Meu erro vai ser sempre um erro Pra não errar Eu continuo cantando Eu levo a vida Cantando Eu vou andando e cantando Eu continuo cantando Eu continuo cantando Eu levo a vida Eu levo a vida Eu levo a vida Eu continuo Eu continuo Eu continuo Eu levo a vida Eu levo a vida Eu levo a vida Eu continuo cantando, há um rio em direção a você Há muita gente em direção a você Eu continuo cantando, eu levo a vida cantando Eu continuo cantando, eu continuo cantando Hei e auê, hei e auê, hei e auê, hei e auê Eu continuo cantando Everton Castro aqui dando uma canja pra gente ao vivo Obrigado meu rei, tudo de bom pra ti, pra tua família, saúde e luz Conta comigo aqui no Brasil Grato pelas palavras, pela mensagem, pela entrevista, pelo papo Obrigado Meu irmão, gratidão imensa Papai do céu no comando das nossas vidas Que essa pandemia passe logo pra todo mundo ter uma vida normal E que as coisas sejam melhores do que antes pra todos nós Um beijão meu irmão, você é um cara que tá aqui pra toda a vida Antes mesmo de você saber, você já estava aqui Então muito obrigado, eu agradeço pela oportunidade de estar podendo expor isso Depois de muitos anos E de também estar contando a minha história De uma forma que eu acho que eu nunca contei na vida Obrigado, irmão Tua história é nota 10, é linda Tua trajetória mostra tudo isso, acusa tudo isso Grande abraço Obrigado a todos que acompanharam aqui Everton Castro Tchau, tchau Aê, tamo junto, valeu Aê, tamo junto, valeu